Ó, já começou as peripécias Agora pelo menos vai ser... Come on, come on Come on, baby Ó o outro que vem, parece um barquinho, né? Ó o rastinho dele lá Parece um iate quando vem deixando a... Os grandão não vem, filhos, só ficam lá, ó Eles estão... é porque acho que eles estão com frio Nossa, quase que ele filmou uma cacatulhada Olha esse passarinho Joga pra ele Joga pra ele, pai Esse aí é um indiano com o pai e mãe e a avó Olha, pegou no ar Que lindo Que esperteza Mas ele não gostou muito do pão, não Ele põe... Não, é muito grande Ó, bem, vamos até ali, você filma aqueles dois que tafogam ali, ó Ah, não O cabeça vermelha Pai, a hora que você for lá e você vê o tamanho dele, você vai... 3, 4, 5, 6, 7, 8 O pior é que não tem comida pra dar pra eles Olha, eu não tava acostumada mais a andar a pé, né? Eu tô andando muito a pé esses dias Espera aí, ó, tá lá Ali, ó, o tamanho dele Perto daquele negócio vermelho É ganso, ali, ó Cuidado que ganso costuma correr É, é pior cachorro Aqui, ó, tá tudo machucado no meu pé Tá inchado Chega lá, você pede férias Fala, ó, acho que é meus pés, nossa, agora vou ter que férias Posso parar, pai? Aqui... Living in Australia Eu gostaria de estar no futuro, uma cultura com muita natureza, suas pessoas, suas culturas, tudo é magnífico. Mas eu sou o Brasil da arte. Muito obrigado.